E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje vamos dar uma olhada aqui alguns aplicativos, dois widgets e um aplicativo de outras marcas, tá? Então eu vou testar aqui hoje, eu vou testar não, vou mostrar pra vocês aqui, dois widgets, um da Samsung e um da Motorola pra você usar na sua tela inicial e a galeria da Motorola, a Moto Gallery, tá? Que é uma galeria, se você quer o básico, é uma galeria interessante pra você tá usando, beleza? Antes de mais nada dessa aí, se inscreve no canal e não é limitado só a Xiaomi, tá? Você pode usar em qualquer Android aí, eu acredito que de Android 11 ou superior, tá? Então vamos lá, aqui eu já tô com os dois widgets aqui que eu ia mostrar pra vocês, o widget da Motorola, que é esse widget aqui, tá? Que é bem interessante, ele traz aqui configurações configurações básicas, tá? E você tem acesso aí ao aplicativo de relógio tocando nele, eu acho um widget bem bacana pra você usar, por exemplo, que eu tô usando aqui a Poco Launcher, tá? Então é um widget bem bacana, se você quer deixar aí no seu ar de trabalho, você consegue fazer, é mover ele pra onde você quiser, segurando nele aqui ó, você consegue tá movendo aí pra qualquer lugar e é bem interessante. Já o da Samsung, que é esse cara aqui, ele também é interessante, só que você clica nele, ele não vai pro aplicativo, tá vendo? Por quê? Você precisa ter o aplicativo da Samsung instalado também, então eu vou remover ele aqui e vou adicionar o widget aqui pra você ver, tá? Vou pegar ele aqui, ele tem essas versões opções de widget, eu vou pegar essa aqui, aqui ele vai achar minha localização, eu vou clicar aqui, tá? Ah, achou minha localização aqui, aqui eu posso alternar modo escuro e modo claro, aqui eu posso alternar minha localização e aqui eu vou salvar, salva, nossa cara, mas é um feedron que fuça mesmo, Jesus! e aqui você pode estar ajustando ele do tamanho que você quiser, tá vendo? Ó, certo? É o widget que você pode usar, clicando aqui você faz a atualização, né? Só que você pode tá, é, colocando o widget pra funcionar, é, sem restrições, tá? Então como é que você vai fazer isso? Você vai até configurações, vai até apps, tá? Gerenciar apps, e aqui eu vou escrever, eu vou ter aqui, ó, o Moto widget, clicando nele aqui, você vai adicionar o início automático, tá? Vai vir aqui, economia de bateria e colocar sem restrições, tá? Agora eu vou pegar o da Samsung, o da Samsung vai tá nome clima, tá? Então você vem aqui, ó, clima, e tá aqui, ó, você vai ter que se atentar pelo da, da Xiaomi, que também chama clima, tá vendo? Então, o da Samsung é o que tem esse íconezinho aqui, ó, você vai clicar nele, e aí você coloca início automático, tá? Economia de bateria, você coloca nenhuma restrição, pra ele poder atualizar automaticamente, certo? E aí você já consegue tá acessando aqui, o aplicativo total, pra você ver aqui, eu gosto de deixar ele sempre mais discreto, que tem outros, outras aqui também, outros widgets aqui também, tá? Ele tem, por exemplo, esse aqui, ó, que é um widget bem interessante, vou marcar aqui, aqui você tem as opções de escurecer ele, deixar ele bem claro, deixar mais escuro, tá vendo? Colocar pro tema escuro, eu gosto de deixar aí mais transparente, ou totalmente transparente, adicionar o tema escuro e salvar. Olha aqui como é que ele fica bacana, na área de trabalho. Acho que ele fica bem interessante na área de trabalho, olha. Fica bem bonito, eu acho bem bacana isso aqui, você pode até sumir com esse, ó, e deixar só ele aqui, ó. Olha só, ele marca aqui as horas, a previsão do tempo, e tudo bem bonitinho, tá? Clicando ele aqui, você tem previsão do tempo pra muitos dias aí, e tal, é bem legal, bem funcional esses widgets, tá? Tanto o da Samsung, quanto o da Motorola, você pode tá utilizando os dois. Eu gosto mais de usar o da Motorola, eu gosto mais de usar o da Motorola, ele tem duas versões, como vocês puderam ver ali, o da Motorola, tá? Eu vou tirar a outra versão dele aqui pra vocês verem, ó, e tem essa versão aqui também. Tá vendo que essa aqui já é a clássica, né, que vinha lá no Moto G, no Moto G4, lembra? É essa versão aqui, mas eu gosto de usar mais essa aqui, que é dos Motorola mais recentes. E o outro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é a Galeria, tá? Galeria da Motorola, bem interessante, cara. Eu vou fazer uma edição de uma foto aqui, eu tenho essa foto, e aqui eu tenho esse lapisinho aqui no canto. Aqui eu tenho os três pontinhos, onde eu posso redefinir, definir como imagem padrão, detalhes da imagem, renomiar a imagem, tá? E aqui, ó, eu tenho esse lápis aqui, que é edição, tá? Eu tenho alguns filtros, pra mim poder estar usando, como você pode ver, o efeito de aplicar o filtro ali é bem interessante. Certo? Aqui eu posso cortar, e aqui eu posso espelhar a imagem, tá vendo? Como eu posso rodar ela, tá? Manter o original, formato livre, pra mim poder redefinir ela do jeito que eu quiser, 1x1, 4x3, 16x9, tá? E aqui a gente tem outras configurações, como exposição, contraste, vibrante. É sempre, é... Tá vendo, ó? Sempre a gente tem, é... Edições pra fazer aqui, tá? Muito básicas, mas bem funcionais. Aqui é lixeirinha pra apagar a foto, se você quiser, tá? E é isso, ela funciona muito bem, aqui você tem álbuns, certo? Você pode abrir seus álbuns aí, por aqui. E como ela é uma galeria, aqui você tem um mosaico. Você pode estar fazendo as alterações por aqui. E como ela é uma galeria muito simples, ela é bem leve, tá? E ela é bem funcional, certo? Bom, galera, esses aí foram os três aplicativos, agora eu vou mostrar a instalação deles. É a coisa mais simples do mundo, tá? Então vamos aqui, fazer a instalação dos aplicativos. Eu tô aqui no Pouco X3 Pro. Então vamos aqui, você é só clicar e instalar. Não tem segredo, não precisa de bootloader desbloqueado. Não precisa de TWRP, não precisa de nada disso, tá? Então, ó, instalei a galeria. Vou instalar o Moto Widget. E vou instalar aqui, o clima da One UI, beleza? Beleza, aplicativos instalados. E agora, você já pode brincar aqui com os widgets, tá? Olha só, vou pegar aqui, opa. Vou pegar aqui o widget, aqui ó. O widget da Samsung, eu vou colocar aqui. Ele vai pedir você permissões, tá? É só dar as permissões. Ele vai fazer leitura do dispositivo. E tá aqui o widget, eu vou salvar. Tá aí o widget na tela inicial. Bem bacana, bem legal. Vamos pegar o da Motorola agora, pra gente ver. Então, vamos pegar aqui, da Motorola. O da Motorola, pra você configurar, é o seguinte. Você colocou o widget, tá? Você vai clicar em editar cidade. Vai ativar a permissão. E aqui, ele vai pedir permissões, tá? Aqui, ele já vai te pedir pra você colocar início automático. Tá? Permissões aqui, você pode colocar atalho na tela inicial. Economia de bateria. Você já pode colocar sem nenhuma restrição. Tudo por aqui, tá? E aí, você volta. E aí, você clica em editar cidades. Localização atual. Permissão de localização. Aceitar. Aqui, ó. Ele tá pedindo permissão de localização, tá? Vamos ver aqui, outras permissões. Não, ele até que... Ah, aqui, ó. Localização. Permitido o tempo todo. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar. Ó, ele já achou aqui, minha localização. Tá? Eu vou voltar. E ele já tá aqui, ó. Já achou minha localização aqui. Sensacional. Beleza? E a galeria, a mesma coisa. Vamos colocar... Vamos abrir ela aqui. Vamos dar as permissões, pra acessar memórias internas. Vamos vir aqui, galeria. Gerenciar. Seu dispositivo. E tá aí a galeria. Funcionando, inclusive, com monê, tá? Inclusive, ela funciona com monê. Certo? Bom, galera. Então, é isso aí. Quem gostou, dou like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fui com Deus. E tchau. Foi por Psaki 2. Tchau. Tchau. Tchau.